Olá, muito prazer, eu sou a querida Arte Kikina e hoje eu vim aqui apenas para dar alguns esclarecimentos, isso mesmo. Estou recebendo algumas mensagens, alguns e-mails de reclamações e eu vim aqui te dar uma dica, já te falar, já te esclarecer, porque às vezes o que a gente não conhece de novo, o que a gente não sabe do que está acontecendo e nem não sabe o que se trata, a gente tem a mania realmente, isso é intuito, eu também tenho, de logo reclamar, sem ir na fonte. Então, eu ouvi as reclamações, eu li as reclamações, fui até a fonte e estou voltando com informações. Bem, há quatro meses, vocês sabem, quatro meses estamos sendo patrocinados pelo Grupo Texto São João. Então, o Grupo Texto São João, além de fazer algumas outras coisas que eles fazem, em breve eu vou na fábrica, eles também fazem tecido. Aí, alguém com a mente brilhante da empresa pensou assim, já que eu faço tecido, em vez de eu jogar fora o reciclado, eu vou reciclar e transformar em linha. Que ideia genial, gente! É reaproveitamento de tecido. E esse reaproveitamento de tecido não veio de uma ideia qualquer, foi de reaproveitamento mesmo. E o que surgiu desse reaproveitamento? A linha Pérola. Pérola, é essa que está aqui para vocês. Tem várias cores. Eu uso muito roupa, eu faço muita roupa com ela. Keila, mas quando eu uso a linha Pérola, alguém me mandou mensagem falando, quando eu uso a linha Pérola, ela quebra logo que eu abro a embalagem. Me dá aqui alguma coisa para abrir a embalagem. Sua porta fechada, eu vou abrir a embalagem agora. Ó. Puxar o meio aqui. Deixa eu achar o meio. O meio é difícil de se achar, né? Cadê o meio? O meio. Não está aqui, está do outro lado. Vamos abrir do outro lado. Se não está do lado, o meio, o fio, aquele fio central que você normalmente puxa, está do outro lado. Cadê? Vou achar com vocês, não vou sair daqui não. Ó. Vou até tirar mais um pouco. Ó, está tudo aqui, ó. Estou puxando. Está saindo normal. Se isso aconteceu com você, fica até o final do vídeo que eu vou explicar o como você proceder. Se isso, se na hora que você puxou, enroscou, ficou tudo enroscado, tudo embolado aqui dentro, fica até o final que eu vou te falar e vou deixar algumas informações do que você vai estar fazendo, tá? Outro sim. Vamos voltar aqui com a linha que eu vou precisar dela. Outro sim. Keila, eu não gosto de fazer roupa com ela. Ela não é um tecido, assim, muito... Como que eu vou te falar? Igual aos outros materiais. Realmente, não. Ela é um material reciclado de tecido. Realmente. Mas ela é desfibrosa. O que é desfibrosa? Ela tem 4,2 de linha. O que é 4,2? É dois fios. Ó. Dois fios. Ela tem dois fios. Então, se você fizer assim, ó. Ela quebra como qualquer outra linha. Se você colocar tensão, ó. Ela quebra. Mas, Keila, mas ela quebra mais rápido que o normal. Ela é desfibrosa. Então, o que que eu aconselho você? Se a sua linha, se a sua peça tá quebrando com muita facilidade, a peça que você tá fazendo, faça com dois fios. Tire toda a embalagem. Guarde o rótulo. Pega o fio aqui, ó. Que é esse final que termina. Pega o fio do meio. E use 4 fios. Keila, mas vai ficar muito grossa. Não, não vai ficar grossa. Não vai. Cadê a ponta dela? Aqui. Aí você começa a trabalhar. Com 4 fios. Por quê? Um cordão de 3 dobras não se pode quebrar, gente. Ó. Demora mais. Ela quebra? Como toda a linha quebra. Mas demora mais. Ela não é um barbante com 8 fios, 6 fios. Ela, ó. Preste bem atenção. Ela é de material reciclado. Ela é fio número 2. E ela é desfibrosa. Essa é a nossa linha Pérola. Por que que é uma Pérola? Além de ela ser 100% reciclado, 80% algodão, ela também é custo-benefício muito barato. Quanto que você pagou na sua Pérola? Hum? 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 Quando eu comprei, antes de ser patrocinada, eu paguei lá no Bazar Horizonte, R$ 4,99. Aí eu fiz, né? Esse videoaula aqui, ó. Desse vestido. Vai estar na descrição do vídeo, link dessa videoaula desse vestido. Foi utilizado, se eu não me engano, aqui, 24 quadrados. Porque é um vestido de quadrado, ó. Sabe quantos novelos eu gastei aqui? Dois. Sabe quanto custou? Vamos corredondar por R$ 4,99. R$ 5,00. Custou R$ 10,00. Sabe quanto é que eu vou vestir, tá? Eu não vou vender. Esse é meu. Sabe por quanto que eu posso vender esse vestido? R$ 100,00. Quanto que é o seu lucro? O material é muito bom. Aí eu fiz essa gravata aqui, ó. Do dia dos pais. Eu fiz com meu pai, mas... Meu pai faleceu, ele tá aqui. Fiz essa saia pra mim, também. Ó, de ponto abacaxi. Vou deixar o link na descrição. E estou terminando. Em breve vai vir um colete, todo quadradinho, de crochê. Então, quer dizer, eu fiz peça. Keila, mas se eu lavo... Quando eu lavo as peças aqui da pérola, quando eu bato na máquina, ela rasga. Keila, quando eu bato na máquina, ela enche de bolinha. Gente, material, artesanal. Não se bate na máquina. Mas minha cliente falou. E por quê? Cadê o rótulo? Tá aí. E por que você não explicou pra sua cliente que não se bate na máquina? Vou fazer o seguinte. Vou dar uma dica. Pega o rótulo quando você for fazer a sua peça. Você for vender pra sua cliente. Guarde todos os rótulos. Aqui tem informação muito, muito boa. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai recortar aqui, ó. Aqui até aqui. Você vai recortar a metade. Então, além dessa parte que vai sobrar pra você, vai sobrar essa parte aqui. O que tem aqui, Keila? Ó. Tem aqui a descrição. Que linha você... Que agulha você usou. Qual é a composição da linha. Se vai na máquina ou não. Se lava seco ou não. Aqui vai todas as informações. Utilizem o rótulo. Porque a sua cliente não sabe. A linha Pérola não se bate na máquina. Keila, mas eu já bati da concorrente. Não aconteceu nada. Bem, a concorrente não é 100% reciclável. Ela não ajuda a natureza. A Pérola, ela ajuda a natureza. Ela recicla os tecidos que o grupo fabrica. Que é os tecidos deles. As sobras dos tecidos. Ela aproveita e faz a linha Pérola. Olha que novidade. Olha que coisa boa pro meio ambiente. Que ultimamente está precisando de muita ajuda. Entendeu? E nós fazemos a nossa parte. Adquirindo a linha Pérola e vendendo. E mostrando pro nosso cliente. Como ele vai proceder. Né? Qual que é a lavagem. Qual a temperatura da água. Deixa de molho ou não. No amaciante. Tudo isso. O rótulo fornece essa informação. Até o rótulo da sua amiga. Lá do outro novelo. Lá tem informações também. Você também tem que utilizar. Tá bom? Bem. Eu acho que te ajudei bastante. Tá? Não fale mal daquilo que você... Você usou uma vez só. Tenta entrar no site da empresa Textil São João. É www.textilsaojoão.com.br Na descrição vai estar o link. Você entra lá. Veja o que que eles fabricam. Qual que é o material. Que material é usado. Se vai no fogo. Se vai na água. Se vai no mar. Entendeu? Porque se você for fazer um biquinho de guardanapo. E você bater na máquina. É alto impacto. Alto impacto com certeza vai... Vai... Olha que o suor. Calor. Vai des... Vai rasgar mesmo. É alto impacto. Então, o que eu recomendo a você a usar a Grafix. A Grafix, ela é um outro material para bico de guardanapo. Ela é 500 metros. Ela é de poliprofileno. Ela é mais resistente, ó. Ela é mais resistente. Então, dá para bico de guardanapo. E você pode botar de molho. Pode colocar no confort. Pode colocar... Pode colocar em tudo que você quiser. Que não vai ter problema de desfiar. Mas a linha Pérola, ela tem essa fabricação. Ela é 100% reciclada. Tá bom? Agora a dica. Você que comprou a linha Pérola. Ela está aí paradinha, porque desfiou. Manda esse rótulo aqui, ó. Para a empresa Texto São João. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da página do e-mail da Texto São João. Você clica. Aperta lá. E vai direcionar o e-mail. Lá, você vai mandar mensagem. Olha, aconteceu isso, 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 isso com a minha linha. Vocês me ajudam? Aí, eles vão estar lá de prontidão. Vai ter várias pessoas lá só para receber a sua reclamação e estar te ajudando. Eles vão ver o lote, que aqui atrás, ó. Tem o lote. Tem a data de fabricação. E tem a textura. Aqui, ele vai saber se acontecer algum problema nesse dia. E mesmo que se tivesse acontecido, eles vão te devolver outro. Mas eu preciso do rótulo, tá bom? Você tem que ter o rótulo. Tá? Não vale você... Ah, eu perdi esse rótulo. Vou pegar desse. Não, não vale. Tem que pegar o rótulo deste aqui, que você utilizou. Porque não vai dar certo se você levar o túrulo. Tá bom? Eu tô muito feliz com essa parceria. Eu fiz uma blusa amarela também. Ela não tá aqui porque eu vendi. Eu fiz a blusa amarela com três novelos de linha Pela. Aí, eu posso falar o preço porque eu vendi com a parente. Então, parente, não tem problema a gente falar o preço, né? Então, eu usei três novelos que foram 15 reais e vendi a minha blusa por 120 reais. Olha que vantagem. E expliquei pra pessoa que comprou, né, o que, como é lavagem, como ela faz. E a blusa tá lá, já durou uns quatro meses e tá inteira. Igual a minha saia. É o cuidado. Qual o cuidado você tem com o seu artesanato? Qual o cuidado? Porque não é só a venda. Não é só o fabricar do artesanato. Não é só o fabricar, produzir e vender. O intuito do artesanato, pra quem é artesã, não é fazer e vender. É fazer e ver outra pessoa feliz com a peça que adquiriu. E se você não explicar pra ela qual é a linha, qual é o tecido, como é lavagem, na primeira lavagem ela vai ficar triste com você e nunca mais vai comprar o seu material. Fique atenta. Eu não era atenta antigamente. Eu fazia o tecido, tô, às vezes eu dava, não explicava nada. Mas é uma dica, assim, de arte quiliquina pra você. Dê atenção ao seu artesanato. Coloque carinho não só na hora que você faz, mas na hora que você vende também. Transmitindo informação. Transmita informação. Olha, o tecido que eu fabriquei, ele é 100% reciclável. É autossustentável. Hoje a autossustentação tá muito em alto. Tudo que é reciclável, tudo que é autossustentável, tá dando um valor muito alto. Fique atenta, dá uma pesquisada. Tudo que é autossustentável, reutilizável, tá tendo um valor muito alto. Então, fique atento, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver ainda com mais dúvidas, me manda uma mensagem aqui no comentário, eu vou estar aqui prontamente pra responder. Se eu não souber, eu vou atrás igual eu fui pra saber. Em breve, espero que estarei na fábrica. Lá eu vou estar filmando também, mostrando pra vocês o que é a Terce São João. O grupo, o que ele é feito, o que conduz. Agora vocês vão ver um vídeo da empresa e a sua sustentabilidade. Espero que vocês gostem, que vocês apoiem a Arte Kiki, né? Que eu tô muito feliz com essa parceria. E assim, eu não vou trazer algo que eu não confie. Eu não vou trazer algo pra você que eu não dou crédito. Até mesmo eu faço artesanato faz muito tempo e eu já uso várias marcas. E essa marca apostou em mim e eu também aposto nela. Tá bom? Bem, gostaram do vídeo? Gente, não é um esclarecimento porque eu não tenho vídeo aula, mas... Compartilhe bênçãos, compartilhe a Arte Kiki, né? Tchau! 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 Tchau!